Fala galera, como vocês estão? Amor, estamos ruim de live hein galera, faz hora que a gente não tá aparecendo aqui hein, mas demos o ar da graça e voltamos hoje, porque hoje estamos fazendo o que galera? Estamos refazendo, refazendo não, estamos fazendo malas, porque vamos viajar para onde amor? Fala pra eles aí. Califórnia, Los Angeles. Para a Califórnia galera, é isso mesmo, na verdade é uma viagem que eu nunca fui, é a primeira vez que eu estou indo também, a Reapol, você não conhece a Califórnia também né? Não conheço, nunca fui. Ninguém de nós conhecemos a Califórnia, então nós estamos indo para a Califórnia, domingo de madrugada, domingo de noite ou é uma madrugada? É uma madrugada né? Domingo de madrugada, bem cedinho, 7 da manhã a gente tá embarcando. 7 da manhã estamos embarcando. Ou seja, temos menos de 48 horas para arrumar essas malas. Exatamente, e como toda arrumação de mala é assim galera, essa bagunça, estamos aqui ó, separamos o nosso quarto de visita para arrumar bagunças, para fazer a live. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estou bem organizada viu? Eu só estou organizada, minhas roupas estão aqui, mas elas não estão organizadas. Por que pessoal? Como vai fazer frio lá, a Pony deu a ideia de fazer o seguinte, faça alguns looks, monte vários looks, como a gente vai ficar 5 dias. Eu vou falar uma coisa, a gente vai ficar 6 dias lá, 1 para ir e 1 para voltar, ou seja, 8 dias praticamente. De domingo a gente vai chegar, não é, de domingo é domingo, é 8 dias. Aí gente, o que eu falei para o Leandro? O dia de ir e o dia de voltar é a mesma roupa, porque você vai de avião, então é aquela roupa confortável. Isso. E aí ele tem 6 dias que ele precisa ter looks. E eu conheço meu marido, antigamente ele fazia assim, pegava 10 calças, 10 blusas e pronto. Aí chegava lá na hora, ficava perdido, tinha um monte de coisa, mas não tinha nada. Aí agora eu ensinei ele a separar os looks, né amor? Exatamente, galera. Aí o que ele vai fazer? Como vai estar frio, não dá para levar 7 calças, 7 blusas, 7 casacos. A gente vai ter que repetir as roupas lá, a gente pode lavar porque a gente vai estar em uma casa. Eu falei para ele, escolhe uma calça e duas blusas. Uma calça, duas blusas e uma calça, duas blusas. Pronto. Isso. Três blusas e três calças. Exato. E agora a gente está fazendo a parte que é de arrumar, porque a poli vai me ajudar e porque eu não manjo muito, galera. Não manjo. A minha já está meio separada, olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz o roteiro, calça jeans, sobretudo, tudo que eu vou usar bem certinho, porque eu sou bem organizada nisso. E aí não está tudo montado ainda, porque tem algumas coisas que estão lavando. Isso, verdade. Estão, porque algumas coisas eram novas e tal, e eu já usei, então está lavando. Mas assim, agora o Leandro, vamos lá, amor, para montar os assuntos. Gente, eu vou mostrar para vocês agora o meu look aí, minhas roupas aí, o que eu vou colocar. Deixa eu colocar no tripé. Espera aí, deixa eu virar eles aqui. Olha lá, gente. Então agora vocês vão ficar aqui no tripé e vocês vão acompanhar o que a gente vai montar aqui, olha. Você escolheu essas três calças? Tá, eu peguei lá, amor. Não sei se eu escolhi ela, só peguei. Essa é a última que eu comprei para você, né? Isso. Olha, galera, essa calça aqui foi a que a Poli comprou a última vez para mim. E se você, em vez da jeans, levasse a preta de crepe? Você acha que é muito chique? Qual a preta? Aquela que tem uns... Um negócio assim. Então, mas é que eu vou com... Você vai olhar porque eu não vou... Ela é mais com sapatinho, baixinho, né? O que você acha? Tá, vamos levar a jeans. Então, ó, essa calça aqui combina com essa blusa. Põe aí, mostra aí. Ó, galera, ó, essa calça aqui com essa blusa aqui, ó. Ó, bonito, né, gente? O que vocês acharam desse look aqui? Ó. Ó. Show de bola, não? Vou ficar bonito? Vai mais longe. Vai mais longe ali. Ó, vou colocar essa aqui. E essa calça. Olha aí. Tô bonita. Lógico que eu não vou ficar assim, né, galera? Mas, ó, tô bonita. Eu achei que ficou legal. Ficou lindo. Coloca aí. Nota de 0 a 10. E, gente, compartilha essa live. Isso. E mete o dedo no like. Eu não tô vendo, galera, compartilhando aí não, hein? Quero ver o galera compartilhando. Compartilha bastante essa live, hein, gente? Gato. Falaram que você tá gato. Então tá bom. Essa aqui com essa aqui. Tá. Agora a gente tem que achar mais uma bolsa pra essa calça. Pronto. Segurei a calça. Tá. Ó, já que ela é uma calça clara, a gente pode usar uma coisa assim. Tem uma marrom também lá. Ó. Ó, gente, o que vocês acham dessa? Ó, achei da QT, hein? Você nunca usou essa calça? Não. Nem a outra? Não. Mas é porque eu usei o escalizão especial. Gente, eu compro o que eu espero onde ele não usa. Olha aí, galera. Eu acho que não ficou legal porque as duas são... Segura. Segura essa blusa. Segura essa blusa. Posso soltar? Gente, coloca nos comentários aí qual que vocês estão gostando. Compartilha essa live aí. Vamos. Estamos indo para a Califórnia, galera. Porque quem compartilhar já manda beijo. Exatamente. Essa agora ficou boa. Ficou boa. E essa aqui vai combinar com o que tem, será? Dá pra pôr aqui. Dá pra pôr aqui. Dá pra pôr aqui. Ah, tá beleza. Ou não? Não sei. Não sei. Vamos ver como vai ficar. Enfim, galera. Estamos aqui resolvendo. Pra quem não tá entendendo nada, estamos viajando agora, domingo, para a Califórnia. Olha, galera. Meteram muito dedo no like aí. Compartilha, gente. Mete o dedo no like aí. Segura aí. Próximo look, galera. Esse aqui. Esse aqui vai ficar filé. Esse vai ficar filé do boi. Olha aí, galera. Filé do boi. Esse aqui é aquele que fica com a garganta aqui, ó. Olha lá. Fica normal. Fica normal. Nossa, cachorro. Gato. Pronto. Segura o look dessa calça. Resolvido, ó. Resolvemos. Fizemos dois looks, porque a calça você pode usar mais de uma vez, gente. Então, dois looks dessa calça. Sim. E, gente, se sujar a calça a gente pode lavar, porque a gente vai ter lavanderia na casa. É isso aí, gente. Pronto, agora a segunda blusa para essa calça aqui. Põe aí a calça. A calça é essa aqui, galera. Será? Olha lá. Essa calça está tudo muito lindo. São gato e um gato. Obrigado. Dez. A Sumara falou. Tem uma blusa aqui, amor. Ela é térmica. Ela é térmica. Eu coloquei aqui. Ela não conta. Está faltando blusa. Ah, tem quatro aqui. Tem uma marrom lá. Essa daí vai ficar legal com a marrom. É. Deixa eu ver. Tem essa marrom aqui, galera. O que vocês acham? Não. Não combina. Porque ela é meio azulada, ó. Está vendo? É. Ficou meio estranho. Não, até que não. Não, ficou bonita. Ficou bonita sim, amor. Ficou legal. Calma, deixa eu ver se você tem mais. Vai falando sobre isso. Gente, ó. A gente está montando aqui por quê? Porque eu, quando vou montar roupa, galera, às vezes eu levo muita roupa e eu não uso as roupas. Então fica uma dica. Quando você for montar a mala, fica até mais rápido você pegar todas as roupas que possivelmente você vai usar. E aí você vai montando o look. Por exemplo, você vai ficar quatro dias? Monta lá. Calça, camiseta. Pum. Um dia. Tá, tá, tá. Outro dia. Porque se você leva... Eu fazia muito assim. Eu levava tipo 15 camisetas, 3, 4 calças. E aí no final eu não usava tudo e ficava perdido do que usar. Então ficou legal, ficou top. Então estamos montando aqui. Por quê? Vamos para a Califórnia. Eu quero saber de vocês. Vocês querem que nós façamos muitas lives lá? Coloca aqui nos comentários. Quero live, quero live. Coloca aqui bastante nos comentários. Eu desdobrei tudo, mas ó. Trouxe um monte de coisa lá para a gente testar. Tá. Isso aqui é uma calça. Calça térmica, galera. Térmica. Olha só que legal, gente. É uma leg. É um cueclão. Tem um... É uma cueca, gente. Ó, de homem. E aí... Califórnia também é quente. Não importa muito como se veste. Qual é a pessoa que mora lá. Então, os dias que a gente vai estar lá, vai estar de 5 graus a 15. É. Durante o dia inteiro. Então vai fazer 5 de manhã e 15 à tarde. E 15 é bem frio. É bem frio. Tipo assim... Não é bem frio. E lá, como é a região de praia também, é... Vem. Ficanta muito. Então, a gente não vai levar shorts. Mas assim, tem umas roupas mais fresquinhas, ó. Isso, ó. Então, essa aqui você tem que levar. Junto com a branca ali, ó. A térmica. Essa daqui... É a camiseta, assim. É térmica também. É térmica? Então acho que é uma pra mim e você. Parece térmica tudo junto. A gente vai ir antes de ver o que a gente vai usar. E essa daqui também é térmica. Caraca, você tem muita térmica, amor. Mas por que eu tenho tudo isso? Acho que era uma minha e até sua, amor. A gente tá... Não, essa aqui é masculina. Sério? Acho que a gente pega ganho. A gente tinha comprado duas aqui. A minha odeia. Ah, tá. Não deu a sua. Aí, eu tenho essa preta aí agora. Essa daqui você não quer pra usar durante o dia? Eu acho que não. Ela é muito formalzão, amor. Tá. Aí, ela é tão linda, gente. Não, ela é linda. Ela é linda. Olha isso. Ela tem esse trabalhado, assim, o tecido. Não, ela é linda, mas não sei se é bom. Você que sabe também. Quer levar ela de precaução algum dia sem esforçar aí à noite? Pode ser, pode ser. Ela é boa. Leva ela aí de esquerda. Apesar de que essa também dá. Porque vai ficar muito pesada. Isso vai sobretudo. Tá, então... Vamos deixar aqui do lado. Ah, e essas duas aqui você não quer levar? Não, por enquanto não. Essa daqui eu acho que você nunca usou. Eu já usei essa azul. Já? Se bem que essa é legal pra usar com tênis, né? Essa pra usar durante o dia é melhor que essa cinza. É, é melhor que essa cinza. Então, eu acho que eu vou levar essa azul aí. Ela é tipo moletom. Ela é meio folosona, galera. Apesar de que se você for usar tudo com sobretudo, essa aqui não vai ficar melhor que sobretudo. Essa aqui vai? É. Então, melhora essa daí. Você pode viajar com essa? Você vai viajar com a do... Pode viajar com essa. Você vai viajar com a da Adidas? Não, pode viajar com essa aí. Tá. Então, essa aí vai ir. Pode deixar ali. Tá, então essa aqui vai, galera. Essa daqui você vai... Essa cinza com essa marrom, meu amor? A cinza com a marrom que a gente vai pôr. É? Ela fala pro pessoal da live, meu amor. O que você acha? Galera, eu tô pensando aqui... A gente tá pensando, galera, que roupa que a gente vai. Quero muito lives na Califórnia. Isso aí, tem que se vestir bem. Isso aí, gente. Galera... Você tá achando legal as roupas que o Leandro tá usando? A Polly é muito carinhosa com o seu marido. A Marinal falou. A Polly é uma esposa dedicada. Demais, gente. Ela é top. Achei, amor. Essa daqui. Levanta aí pra gente mostrar pra eles. Ó. Galera, compartilha aí. Ó lá, galera. É a minha esposa que me arruma, gente. Ó. Tananã, tananã. Aí, ó. Boa. Agora... Deixa eu ver. Porque essa é clarinha e essa é meio azulada, entendeu? Show de bola. Você gosta dessa blusa? Amei, amei. Eu tenho uma preta dela também. Eu peguei ele, só que eu acho que vai ficar melhor com a branca. Então, fechou. Mais um look dela. Então, ó. Essa daqui não vai ser com marrom. Se bem que, gente, eu vou falar uma coisa. Como vai estar frio, muitas dessas roupas aqui só vão aparecer mais a calça. Porque a gente vai colocar casaco, então... Aí vai sobrar a jeans com essa daí e com essa daqui. Essa aqui eu não levo essa jeans? É mais um look. Ah, tá. Então tá bom. Tá certo. Essa daqui também ajusta no pé? Ela ajusta. As duas ajustam. Mas eu acho que essa aqui tá bem mais bonita do que a jeans. Será? O que vocês acham, galera? Vocês acham? Gente, vocês acham o Leandro que fica mais bonito com essa calça ou com calça jeans? Olha aí, pessoal. Vem aqui. Põe a jeans na sua frente. A jeans é essa aqui. E a jeans é tradicional, Zona, pessoal. Ó, jeans tradicional, ó. A gente tá viajando, ó. Jeans ou essa daqui? Qual que vocês acham? Um ou dois? Dois, essa que a Poli colocou. E um? Um, a calça jeans ou essa? Jeans ou moleque. Essa daqui, gente, ela tem uns bons... Põe ela, vai. Põe rapidinho. É que eu acho, gente, uma calça que parece que você tá mais arrumado. A calça jeans é mais desfojada. É que essa aqui é meio folosona, né? Deixa eu ver. Mas é pra ser assim. Tá na moda. Ó. Olha aí, galera. Pra você ir no parque e tal. Assim, não. Pra ir no parque, ok. Top. E aí, coloca uma... Não gostou? Não, gostei. Prefere a jeans? Não, gostei dela. Eu gosto dela. Tem que ser o que você preferir, amor. Eu gosto dela. Mas a jeans eu também gosto. Porque a jeans com a sobretudo fica legal, né? Isso aqui de sobretudo não vai ficar tão legal, né? Põe. Tudo a gente tem que ver, gente. O que vocês acham? Dois, amor. Todo mundo dois. A Luciana falou um. A Isabela falou dois. A Cristiana, dois. Ó, vou com o sobretudo, galera, ó. Ignora essa blusa azul estranha aqui, gente. Você não curte. Você não ficou legal. Não ficou legal com esse sobretudo aqui, gente. Ó, vou com ele, ó. Ficou frio, mas aí essa calça não combinou, entendeu? Mas a jeans combina? Ah, mas a jeans é jeans. Tipo, aquelas outras ali que você tá levando, ela é top. Não, elas combinam. Mas a jeans não, né, meu amor? Essa aqui não combina porque ela é pra usar, tipo, camisetinha e um casaco, por exemplo. Mas você acha que a jeans combina? Eu acho que com o sobretudo. Põe lá. Não, só vou pôr aqui por cima. Só pra você ter uma ideia. Aí, ó. O que vocês acham, gente? Sobretudo é sobretudo, né, galera? Lá, ó. Sobretudo vai ficar mais bonito com essas outras calças ali. Mas, tipo, a preta é ficar muito show. Mas eu digo assim, amor. Dia a dia eu vou andar com essas roupas lá, muito chique, né, galera? O que vocês acham? Ah, eu vou andar bonita? Ah, lá, dois, um, o pessoal tá falando. Ah, eu não sei, amor, agora. Gente, compartilha, pra mais gente ver essa live. Compartilha, galera, hein, essa live. Pô, ó, eu já te ajudei em muita coisa. Agora você decidir essa última, porque senão, depois, se você não gostar da decisão... Eu quero a casa de jeans. Então leva jeans. Então eu vou levar jeans, galera. Decidido. A dois é melhor, o pessoal tá falando. Eu também acho, mas... Mas aqui não fica legal com esse sobretudo. Como que eu vou usar esse aqui com sobretudo? Mas aí você usa com outro casaco. Qual casaco que eu tenho? O de couro também não vai combinar. É, realmente. Você entendeu? Então tem coisas que acho que não vai dar certo, galera. Não é porque eu não quero. Pô, Lilian, qualquer roupa fica bom. Obrigado, gente. Ó, pronto. Aí agora, gente, o que a gente vai fazer? O que eu comprei? Pra nós. Eu comprei isso daqui. Amor, você pode, por favor? Posso, por favor. Vou levar isso daqui de volta pra lá, que eu acho que você não vai levar. Essa daqui... O que que é isso? É uma térmica. Você vai levar a térmica. Essa térmica é quanto mais, melhor. Porque daí a gente vai tendo aí. Essa daqui não precisa levar. Tá, e aí? O que que você vai mostrar? Você tá levando uma calça. Essa térmica aqui eu acho que você não precisa levar, amor. Tá, então deixa ela aí. Porque ela é muito grossa. Eu acho que não tem nenhum dia que você vai usar ela. Muito, muito grossa. Então eu vou levar duas pretas e essa aqui. Olha aqui a grossura dessa térmica. Ela é muito grossa. Ela é muito boa pro frio. Mas apesar que aquela vez no tênis que tava 3 e tava frio pra caramba. Então. E lá vai tá 5. Não, mas aquela ali já aguenta a pedrada. Aquela ali já aguenta também. Então, ó, leva essa aqui de volta, por favor. Vou levar. E esse daqui, qual que você vai usar pra viajar? Essa... Essa branca? Essa tá suja ou não? Eu tô com umas manchinhas. O que que é isso? Não, não, não. Ah, não dá nada. Não dá nada. É só manchinha. É... Essa daqui você leva de volta. Exatamente. Vai lá e deixa o tripé aí que eu vou mostrar pra eles uma coisa que eu vou ver. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Fala com eles, amor. Ó, gente. Ai. É porque a gente tá mexendo com roupa empoeirada. Galera, compartilha aí. Sobretudo com jeans, estão falando. Gente, pera aqui. Deixa eu abrir outra aqui. Olha só que legal isso aqui que eu comprei, galera. Foi super baratinho. Ó. Então eu comprei isso aqui, ó. Esses pacotes que é pra levar as coisas, os looks separadinhos. Ó, por exemplo. Aqui é pra você colocar cueca e meias. Esse daqui é um saquinho de roupa suja, ó. Ele é um saquinho que faz assim, ó. Tá vendo? Aí, temos aqui vários desses saquinhos menores. Aí, por exemplo, ó. Deixa eu pegar um saquinho desse grande pra caber. Ó, por exemplo, esse daqui, ó. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Aí eu abro aqui, ó. Tá vendo? Tem um negocinho. Ó, eu vou te terminar. Vem aqui pra eles verem melhor, por favor. Tá. Aí, ó. Eu abro assim. Pego a roupa. Tá vendo? Vou colocar a primeira blusa. Olha aí que eu tô. Ó. Aí eu esqueci que você tava com aquela roupa. Eu tava trocando a roupa. Ó. Aí eu vou pôr a calça. O que você quer que eu mostre? Aqui, ó. Aqui é o que eu comprei pra você. Ah, tá. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que top. E aí eu vou colocar a outra blusa. Isso aí é tipo um negócio de arrumar a mala, né, meu amor? É pra organizar melhor a mala, gente. Porque eu sou bem organizada, a minha alça. Exato. Na mala. E como a gente vai dividir uma mala grande. Quanto menos espaço... Quanto mais organizada eu tiver. Mais espaço a gente vai se arrumar de manhã. E eu não quero ficar perdendo tempo escolhendo roupa. Exatamente, ó. Eu quero tá com tudo já separado. O pessoal falou que é maravilhoso esses negócios de mala. Boa tarde. Muito legal, pessoal. Amor, essa dica é legal de você passar pra galera, pessoal. Ó, mostra aqui, ó. Aí tem aqui o negocinho. É uma mini mala. É. Olha que legal. Você separa as roupas que você quer, gente. Olha que legal. Muito top. Aí você tem aqui, ó. O pessoal tá falando que, portanto, a sua mãe vai. Vai, gente. Vai todo mundo. Vai, minha mãe, a Fábio, meu pai. Vai ter muita bagunça lá, gente, que vai tá tudo os parentes da Poli do Brasil aqui. Olha que legal, amor. Isso mesmo, gente. Vai vir a irmã da minha mãe. Nossa! Você trava. Mentira. Ó. Isso é mão na roda, cara. Olha isso. Olha aí, galera. Acordou cedo. Um minutinho. Acordou. Ai, gente, bom dia. Vai lá na mala. Abre aqui. Você pega a blusa e a calça que você quer. Fecha de novo. E já vai embora. Não é muito top? Nossa, muito top. E ela não ocupa muito espaço. Dá pra apertar e tal. Muito legal, gente. Você compra aí. O pessoal tá falando que gosta de aprender essas dicas com a gente de viagem. Gente, a Poli achou na internet isso aí. Mostra pra ele como que ele vem, amor. É aquele kit ali, galera, ó. É um kit, ó. A Poli comprou um pra mim e um pra ela. Ó, o dele é preto e o meu é branco. Pra... Diferenciar. Diferenciar, ó. Por exemplo, vem esse bem grandão. Uhum. Ó. Grava tudo, Poli, Leandro. Vamos gravar. Esse aqui, por exemplo, é pra colocar coisa de banheiro. Esse aqui é pra colocar sapato, ó. Ele levanta aqui, tá vendo? Olha que legal, cara. Esse aqui é pra colocar roupa suja. Muito top. E esse aqui, ó, dá pra colocar quatro... Ah, não. Esse aqui... O que é esse? Acho que esse é o de banheiro. É o necessáriozinho esse aí, né? É. Aí tem três desses. Dois tamanhos normais e um grandão. Que vai dar bem certinho. Porque a gente tá levando, né? Mais ou menos isso. Isso. Aí, ó, por exemplo. Eu vou pegar aqui agora. Vou colocar esse look aqui, ó. Mostra pra eles como que é, amor. Um... Como que você faz. Ó, vai ser essa blusa. Olha que linda. Muito linda, amor. Com essa calça. Olha que calça linda. Aí eu vou fazer assim. Pera aí. Assim. Ai. Assim. Assim. Nossa, linda. Vou colocar por dentro. E aí eu vou usar esse chapéu. Ó. Bonito? Exato. Tá lindo. Maravilhoso. Ó. O que a galera achou? O que vocês gostaram, galera? Do logo da Poli? Toda desengonçada. Ela não vai ficar assim, não. Toda desengonçada. Põe ali pra você me ajudar. Eu te ajudei rápido. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Gente, vou virar a câmera um pouquinho. Virei. Vamos ver o look com a Poli. Como que ela vai ficar? Coloca aí. De 0 a 10. O que que vocês acharam do look dela? Opa. Tá parando isso aqui. Pera aí. Aí. Pronto. Vai lá, amor. Assim. Aqui. Aí. Como que eu seguro aqui? Assim, do ladinho, assim. Ah, tá. Aí. Aí eu vou segurar. Eu vou segurar o seu. Pera. Pera aí. Ah, tá. Ai, vai. Segura. Tô segurando. Ô, amor. Caiu. Eu não tô enxergando. Aqui, amor. Assim, ó. Ah, tá. Olha lá, gente. Tá bonito? Meu look? Não vai ter eu, tá, gente? Ele tá assim. Não vai ter o Leandro, meu chapéuzinho. Gostaram? Então, esse é um dos looks que eu vou usar. Top. E aí, tipo, se o pessoal tá gostando. Gostou? Gostaram do meu look, gente? Meu primeiro? Galera, compartilha essa live. Tá aumentando, pessoal. Vamos ver se a gente bate mil pessoas nessa live aí. Vamos ver. Olha só. Aí, eu tô aqui com essa calça. Ah, chutei o canto da cama. Aí, eu ouvi, amor. Gostou? Ei. Ai, que dor. Nossa, eu chutei o canto da cama, gente. Ai, que dor, velho. Tá vendo muito? Hum, gostou. Ó. Aqui, a calça. Dez. O pessoal tá vendo que deu dez. Nota dez pra você. Nota dez, gente, pro meu look? Muito top. Gente. Ó, mostra aqui o arrumado, amor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pô, ele mostrou. Opa. Ó, galera. Opa. Ó, vai caber aqui. O pessoal tá falando. O pessoal tá falando. Muito legal. Gostaram muito dessa ideia sua de mala aí que você colocou. Gostaram, gente, da minha organização de mala? Vocês são demais. Obrigado, Rosana. Gente, compartilha a live pra mais pessoas. Dez. Tá linda. A Grazi falou. Eu adoro fazer um look diferente. Ó, como que eu dobro? Eu dobro assim. Que dor. A Rosane falou. Nossa, tá doendo, gente. Mas tá tranquilo. Mas tá doendo muito. Não, tá de boa. Bateu aqui. Aham. Linda a roupa. A Poli. Nota mil. A Dilma falou. Obrigado, gente. Obrigada, Dilma. A Maria Rosara tá entrando na live. A Ângela Mori falou também. Lindo. Dez. É. Pessoal, amor. Galera, vocês tão vendo aí que tem... Depois que vocês saírem da live... Tem muita gente que assiste a nossa live, amor. Olha que lindo. Que ainda não é inscrito aqui na página. Então, depois que vocês saírem, se inscreve na página aí. Porque a gente vai ter muito vídeo legal e muita dica que a gente passa aqui. Que eu sei que vocês vão gostar. Né, amor? Aham. E é isso aí. E essa aqui vai caber dois looks. Sério? Ela é muito grande. É que a sua roupa era mais grossa. Ó lá, galera. Ali, ó. Ali cabe dois... Pra quem tá entrando na live, gente. Gente, isso aqui é um kit que a Poli comprou. Que são de mini malas, assim, né? Pra você colocar dentro da mala. Pra ficar organizado. Pra não ficar as roupas jogadas, ó. Custou super baratinho. Custou acho que 18 dólares. Aí, ó. 18 dólares. O kit todo. Muito top. Ó, tá vendo aqui, ó. Uhum. Aí você vai organizando assim, ó. Olha que coisa legal, velho. Não, é muito show isso aí. Aí vamos fingir que acabou por aqui. Vou colocar mais um look, porque vai... Vou apertar aqui dentro. Mas, ó. Você faz assim. Apertou. Que legal. Gostei do look. O pessoal tá amando seu look, amor. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Galera firme. 21 minutos de live e a galera aqui, ó. Ó. Aí sim. Guardou. Mas olha como cabe. Cabe mais um aí, ó. Cabe duas coisas ainda. Olha lá. Top. Aham. Muito top. Então, galera. É isso. Aí agora... Deixa eu fazer... Me dá mais um saquinho pra colocar outro. Qual? Dessa aqui? Esse aqui é muito grande? Acho que tem um... Tem esse menorzinho aqui, ó. Acho que é menor ou menorzinho. Mas esse aqui é muito menor, eu acho. É pequenininho, né? Então vou colocar vários looks aqui dentro desse. É, pra aperta... Deixa bem apertadinho que eles não vão amassar. Já tão... Ó, gente. Faço assim. Vamos lá. Ó lá, gente. A Poli que droba tudo aqui pra mim. Obrigado, meu amor. Te amo, tá? Deixa eu estar fazendo isso aí pra mim. Que ela dá pra certinho, ó. Lindos. Tem bom gosto, pessoal. A gente tem bom gosto. Galera, coloca nos comentários aqui. Se vocês gostam desse tipo de live nossa aqui, assim. Mostrando nosso dia a dia mesmo. Porque... Às vezes tem pessoas que não gostam, né? Mas eu acho que a galera tá gostando. Porque tá aumentando a gente aqui, a pessoa na live, ó. Eu vou dobrar de acordo com... Faltou a boina, o pessoal tá falando. Ah, a boininha vai vir depois, né, amor? A boina eu acho que eu vou deixar separada, senão ela vai amassar. Senão ela amassa, gente, ó. E olha que delícia que ela é por dentro. Ela é de cetim, ó. Nossa. E ela tem esse aperto aqui, ó. Esse elástico. Pra deixar ela mais apertada, hã? Hum, que top. Bonitinha, né? Muito linda. Aí, ó. Essa blusa com a calça cinza e essa aqui também, né? Onde vocês compraram essas acolas? Na Amazon, gente. Na Amazon. Deve ter no Mercado Livre. No Shopping, certezinho? Ah, certezinho. AliExpress deve ter também, galera. Uhum. Olha lá, o olho drobando. Isso aqui vai ser a minha roupa, gente. Isso aqui é meu pé que tá aqui, tá? Esse pé lindo. Meu pé lindo, maravilhoso. Olha lá, galera. Como que coloca dentro da malinha lá, ó. Ai, eu acho que eu vou colocar assim, ó. Quer ver? Pera aí, é que eu tô... Vocês estão prendendo junto comigo, galera. Hum, fica menorzinho, né? Olha aí, que lindo, velho. Olha aí, gente. Tudo dobradinho, ó. Olha a calça. Eu gosto muito. O pessoal falou que gosta desses estilos de vídeo que a gente faz. Legal, amei essa embalagem. Mini malas. Gente, que bom que vocês estão gostando. Obrigado por cada um que tá na live aí, né, meu amor? Sim. E é isso aí. Vamos mostrando aqui pra vocês. Nossa, tá com... Gente, é maciante. Tão gostoso. Essa calça. Olha lá, a Neuza falou aqui. Eu amo o vídeo de vocês. Qualquer coisa que vocês postem, eu gosto. Obrigado, Neuza Ribeira. Ah, Neuza. Neuza? Isso. Obrigada, Neuza, linda. Como que eu ponho na Amazon pra achar elas? Coloca sacolas... Não. Não, é... Ah, em português eu não sei. Não, mas coloca, tipo, sacolas... Não, sacolas não. Mini malas para viagem ou... Eu acho que não é mini malas. É organizador de malas. Isso. Foi organizador de malas. Aí vai ver. Foi organizador de malas que eu acho que vai aparecer, assim, bem certinho. Exatamente. Organizador de malas. E é isso, galera. Agora eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Só deixa eu terminar aqui de dobrar. Aí eu vou colocar ali pra vocês verem, ó. Olha lá, perfeito, gente. É isso aí, organizador de malas, galera. Eu acho que vai ter na Shopee. É. Também acho. Vai mostrando pra eles aí, amor. Vai falando pra eles. Olha aí, galera. Apoio tá finalizando aqui já. Tamo finalizando já as duas negócios. Lembrando que a nossa mala a gente vai pegar porque ficou lá na casa da minha sogra. A gente só vai pegar ela. A gente tá organizando tudo aqui primeiro. Pra depois a gente, depois a gente colocar pra dentro das malas. Né, meu amor? Sim. Aí a mala tá na casa da minha mãe, a grande. Isso. E aí a gente vai pegar ela. Ó, pronto, terminei. Agora... Pra onde vocês vão? Olha, Liz, vamos pra Los Angeles. Califórnia. Ó, amor, agora eu vou colocar aqui. Quer mostrar? Olha lá. Deixa eu mostrar lá. Olha lá, pô. Ele vai colocar, gente. Olha como que funciona. Muito prático. Com duas camisetas e uma calça. Aí, ó, já que essa aqui é bem grande, eu mostro aqui, mãe. Olha lá, gente. Dá pra colocar dos dois lados, né, meu amor? Dá. Embalagem muito prática. Gostei. É muito legal isso aqui. Ó. Aí eu vou colocar assim, uma camiseta. Uma calça. Pra você não se embananar. Você é top, amor. Uma camiseta. Aí aqui desse lado, uma camiseta. Olha que top, véi. Uma calça. Oi, Antônia Maria Gonçalves. Você pediu um oi, tá dando um oi. E essa aqui que eu acho a mais linda essa roda. Essa é linda mesmo. Muito linda. Ó. Aí agora eu pego aqui. Olha lá, galera. A pierta bichona ali, ó. Olha lá que legal. Ela parece literalmente uma mala mesmo. Deixa eu virar aqui. Tem problema? Aí, foi. Foi. Olha lá, galera. Aí você pega aqui, ó. Ó. Fica firminha. Aí aqui, ó, desse lado. Mostra aqui. Olha aí. Ó. Vou ter que puxar aqui. Muito top, gente. Galera, que bom que vocês gostam desse conteúdo de viagem. Assim vocês conhecem o lugar e a gente também, né? Consegue passar pra vocês muitas coisas legais lá. Olha lá. Isso tá muito apertado, mano. O quê? Acho que eu tinha que desapertar aqui. Ah, tá. Pra amassar muito. Sim. Sou do Bota Grosso do Sul. Amo vocês, Ivanil Lima. Obrigado. Sim. Aí, olha que legal, gente. Guardou. Pronto. Pega aquela outra que tá ali lá da câmera que eu deixei ali, fazendo um favor. Aí você já coloca um em cima da outra pra mostrar pra eles. Pronto. Pronto, gente. Aí coloca isso aqui, ó. Aí dentro da mala, na hora que você for guardar, fica tudo organizadinho. Olha que top. Pronto, a mala do Leão tá aí. Perfeito. Só faltam as cuecas e os itens de banheiro, né, amor? É, exatamente. Aqui dá pra colocar mais as luzas térmicas, ó. Olha lá, dá pra colocar as luzas térmicas. Ali dá pra colocar negócio de banheiro. Gostaram, gente? Comentem se vocês gostaram desses organizadores de mala. Exatamente, galera. Eu gostei. Achei muito legal. Eu amei também, amor. E é isso, galera. Ó, vamos jogar. E é isso, gente. Agora eu vou terminar de arrumar a minha mala. Tem algumas roupas que estão lavando ainda. Mas assim que terminar, eu já vou acabar. Eu já vou acabar a mala aqui. E aí é só buscar a mala na minha mãe e fechar a mala. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Uh!